Vamos ver, Tonho. Vamos lá. Tá onde, mulher? No doutor? E ele falou o quê? Ah, tá gravando. Mulher, depois eu falo com tu. Peraí, tá gravando aqui, viu? Rapaz, você sabe que o doutor, né, recebeu o paciente. Chegou lá o paciente, foi reclamar com o doutor, disse. Doutor, não aguento não, doutor. Eu tô com um problema muito sério. E o que é, meu filho? O que é que você tem? Doutor, é um problema sério. É um negócio como se fosse uma bola que começa aqui na garganta e termina nos intestinos. Aí depois vai subindo dos intestinos pra garganta de novo. Doutor, depois desce de novo pros intestinos e eu não sei o que é isso, doutor. Doutor disse, ah, não se preocupe não. Isso não é nada de grave. Isso é uma coisa muito simples. Ah, é, doutor? E o que é? É peido confuso. Peido confuso, doutor? Como assim? É porque o senhor tem uma cara de feofó muito grande. O peido não sabe por onde sai. Se é por cima ou é por baixo. Se é por cima ou 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 Tchau, tchau.